Com as transformações tecnológicas dos últimos anos, passou a existir uma nova cultura de consumo. As propagandas não mais anunciam um produto, mas um valor, um estilo de vida. Qual o papel da publicidade nesse mundo saturado de informações? Para discutir essa questão, o Mídia Debate recebe os publicitários Hilton Teitelbaum e Luiz Coronel. Mídia em Debate, nesta quarta, oito da noite. Mídia Debate